Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Giro de Notícias, aqui no Home News. Mas antes disso, eu já peço a você que é novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e não se esqueça de curtir esse vídeo. Muito obrigado e agora vamos para as notícias! E a primeira notícia infelizmente é muito triste, pois morreu a atriz Kate Lankin, ela que ficou muito famosa por atuar em Onde os Fracos Não Tem Vez. Ela faleceu aos 74 anos de idade, no dia 4 de abril, porém a família só anunciou agora. Segundo informações de seus familiares, ela faleceu em decorrência de uma doença que ela vinha enfrentando há pouco tempo. Eles disseram assim, abre aspas, Kate deixará saudade a amigos e familiares e deixará uma marca em todos o que conheceu em sua vida na Terra. Além do filme de 2007, do Esmã Cohen, do remake do clássimo Slasher, lançado em 2013, ela também atuou em filmes como Beijos, Trabalhos Sujos, Antes Só Do Que Mal Casado e muitos outros sucessos. Pois é gente, muito triste mesmo, ela deixou seu marido Stephen e seus dois filhos e dois netos. Que Deus conforte o coração de seus amigos, fãs e também familiares. Por fim, a notícia é sobre a famosa e veterana atriz Elizabeth Savala. Ela foi um destaque em grandes novelas e recentemente a atriz contou que se acostumou a vê-la nas novelas, o que torna ainda mais curioso o fato dela dizer que não gosta de se ver nas telinhas. Abre aspas, Quero deixar bem claro, eu odeio me ver. Disse ela em uma entrevista aos notícias da TV. E ela falou também sobre seu distanciamento da TV e a torna a experiência de assistir um pouco mais complicada. Abre aspas, Quando a gente se vê no ar, fica muito crítico em relação a si mesmo. Só tem coisa negativa, não se vê nada positivo. Se a direção e a preparação dizem que está bom, então está ótimo. Então gente, essa foi a notícia sobre a atriz Elizabeth Savala. Deixa aqui nos comentários se você concorda com a atriz e uma nota de 0 a 10. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o fim. Não se esqueça de curtir este vídeo e de se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.